Amigos são como anjos Em quem sempre posso confiar Amigos são como anjos Amigos são como anjos Anjos na terra, anjos de Deus Amigos são como anjos Agradeço a Deus Por amigos com quem posso contar Nas horas de dor O amigo ao lado está Me ampara, me consola amigo Me respeita com carinho de amigo Me abraça, apertado amigo Que por Deus foi enviado E em meu peito para sempre estará Um amigo de verdade Para sempre Sempre Amigos Amigos Me ampara, me consola Amigo Amigo Me respeita com carinho de amigo 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 Me abraça, apertado amigo Que por Deus foi enviado E em meu peito E em meu peito para sempre estará Um amigo de verdade Amigo para sempre Amigo 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 Amém